No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de tua glória Cristo em mim se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus A morte venceste O céu te adora O céu te adora Proclama tua glória Ó Pai Pois ressuscitaste O céu te adora O céu te adora O céu te adora O céu te adora Todo o céu te adora Todo nome é Todo nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus